Começa agora o Teste às Cegas e agora começa uma nova temporada, eu já vou te explicar depois da vinheta. Galera, é o seguinte, na primeira temporada do Teste às Cegas, eu venci, a temporada era uma competição em que ele queria me desmascarar e todo mundo acompanhou, foi lindo por dois meses ali, rolou, muito legal. Agora a nova temporada vai levar quatro meses. Por aí. É, porque vai ser um episódio por mês. Toda segunda-feira, seis da tarde, o Luiz tá aqui comigo, mas cada segunda-feira é um programa diferente. São quatro programas diferentes, quatro segundas-feiras no mês, então, pra você ver o segundo episódio desse Teste às Cegas aqui, só no mês que vem. Mas, calma, calma, agora que você já entendeu as regras, eu quero te dizer qual é o tema dessa temporada. Essa temporada agora, nem o Luiz sabe, é o arco de treinamento. Tá ligado em arco de treinamento? Rock Balboa, arco de treinamento do Rambo. Qual é o seu treinamento do rock favorito? É a pergunta que eu sempre faço pras pessoas. Ah, é o primeiro, óbvio. Resposta errada, desculpa. Cara, ele subiu nas escadas? Rock 4, cara. O rock 4 é treinando na neve, cara. Ele soca carne crua? É, esse é do 1, mas é o do 1. Não, é o do 1. O da neve é demais, cara. Doflor, do Green City. Enfim, tudo bem. Eu vou o primeiro, você vai o 4. Mas aqui, pra quem é de anime, é o arco de treinamento do exame de Shunin, do Naruto. É o arco de treinamento mais clássico de todos, que as pessoas ficam lá treinando pra poder enfrentar o vilão final. E como eu quero fazer a prova de sommelier, todo mundo que sabe disso, já fiz uma vez, fracassei. Se você não sabe, é, fracassei. Já falei sobre isso publicamente várias vezes. Então, eu quero fazer de novo a prova de sommelier, mas não só de um lugar, mas três ou quatro lugares. Então, assim, quero treinar. E aí, o Luiz vai ver que vai, que nem um treinador mesmo, vai fazer coisas pesadas pra eu errar o máximo possível pra que eu consiga desenvolver o meu olfato, o meu paladar e tudo mais. Então, aqui, agora, é o teste às cegas, arco de treinamento pra virar um sommelier de whisky de verdade, certificado, pra, né? Que é isso. Esse é o tema dessa temporada. Gostou? Eu adorei, cara. É engraçado que eu ia propor uma coisa parecida. Mas não com tanta elegância como você tá fazendo. Cara, eu jamais teria isso. É, enrolei todo mundo ali só pra dar... É isso, cara. É importante esse. Tempo de visualização. Mentira. Fala aí, fala aí, fala aí o que você fala. Não tem nada pra falar, não, cara. Então, cara, começa agora o teste às cegas, arco do treinamento, é o nome da temporada. Arco do treinamento. E aí, o Luiz vai... Você já sabe quais são as regras? Não sabe? Então, vamos lá. De novo. O Luiz vai escolher um whisky, que eu não vou saber qual é, e eu vou ter que descobrir quais são as cinco coisas que eu tenho que descobrir. Você lembra? Preço. Idade. Declarada, né, no caso. Teor alcoólico. Você vai ter que me dizer qual é o tipo de whisky, né? Se é um single mount, um blended, se ele é um... Bourbon. Bourbon, se ele é um whisky de centeio. E por último... Região. Perfeitamente. Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, brasileiro, enfim, da onde ele é. Uma noçãozinha, né? Um chutinho bom. Então, assim, eu tenho que descobrir esses cinco itens. A primeira temporada, confesso que foi muito divertida, porque tinha uma coisa lá de antagônico, né? É, de ficar brincando, assim, tipo... A gente se divertiu muito. Foi muito engraçado. Sugiro que você vá lá no canal, porque a playlist já tá completa, os quatro episódios já estão no ar. Vai ver a primeira temporada, pra não ver a segunda temporada, assim, em muito contexto. Tá. Ah, e muito Goku e Vegeta. Não, Vegeta nunca foi professor do Goku. Mas, enfim, uma coisa meio Goku e Vegeta, porque na primeira temporada é aquela coisa de rivalidade, depois vira uma coisa de parceiro de treinamento. Exatamente. 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 Então, olha só, quanto mais a gente fala, mais a gente chega lá. Então, eu vou sair daqui. Vou te convidar pra dar uma rolezinha, eu vou escolher uma coisinha bem legal aqui agora pra te derrubar. É. Mas, assim, é pra derrubar mesmo, né? É, derrubar com amor, né? A gente só vai aprender errando, cara. É necessário errar pra aprender. Se pegar leve, eu não passo na prova, não é de nada. Fato, exatamente. Se for pra pegar leve, não faz sentido. Tá bom? Então, daqui a pouco eu volto. Com a mágica da edição, isso vai passar segundos, mas pra mim vai demorar alguns minutos. Tchau, cara. Vai, vai, vai. Eu vou escolher esse High West Double Rye. A ideia é pegar uma coisa que pareça ser alguma coisa que ele vai acertar, mas que tem alguma dificuldade a mais, tá? Ele tem 46% de teor alcoólico, ele é dos Estados Unidos, de Utah, e ele é um Double Rye, né? Então, assim, acho que isso já vai se trazer uma dificuldade um pouquinho maior, né? Se fosse só um bourbonzinho, eu acho que ficaria mais fácil. Eu vou jogar essa banana aqui pra ver se ele escorrega ou se ele tá ligadinho pra provar. Rogigo! Muito bem! Voltei! Tá difícil? Não vou falar nada, cara. Eu não quero dar nenhum tipo de informação. Se você falar que tá fácil, tá difícil, já tô te dando uma dica, né? Eu não quero te dar dica nenhuma. Você vai ter que provar as cegas. Caralho, que loucura. Vamos lá, vamos treinar. Eu vou falar pra vocês o que eu tô pensando, tá? Tá, joga aí. Cara, não é bourbon, beleza? Não é bourbon. Ele é muito alcoólico no nariz, machuca o nariz. Tem alguma coisa doce aqui. Uma baunilha, um açúcar. Açúcar doce. Açúcar doce é óbvio, Rodrigo, desculpa. Um açúcar branco, que eu quero dizer, derretido. Refinado. É, isso, isso, isso. Porra, cara. É o professor, né, cara? É o sensei, né, cara? Aí é foda, né? Muito obrigado. Então, sim, um açúcar refinado. Então, tem esse doce. Muito alcoólico no nariz. Sentiu uma nota vermelha aqui. Vermelha. Pode ser ameixa, pode ser cereja. Maneiro, maneiro, maneiro. Mas bem assim. Bem sinestético. Gostei. É, veio o vermelho na cabeça. Não, faz sentido. Caraca, peguei uma nota. Eu não sei que nota é essa. Mas eu não tenho referência. Não tenho referência. É uma nota vegetal, tá ligado? Mas não tenho referência, foda-se. Maneiro, maneiro, maneiro. Deu, porra, já deu alguma noção, né? Isso que é a parte mais difícil, né? Você conseguir encontrar uma palavra que vai descrever o que você tá sentindo. Beleza, chega. Agora eu tô só inventando, vou ficar falando um monte de palhaçadas. Chega uma hora que eu começar a falar, tem cheiro de caneta bique, entendeu? Que aí já vira até, vira uma... Uma brincadeira, né? Vira uma charge de si mesmo, sabe? Sim, sim, sim. Vira uma caricatura de si mesmo. Posso até estar sentindo, mas enfim. O que eu peguei então aqui? Muito alcoólico no nariz, dói o nariz. Então não é um uísque muito bem acabado, assim, na minha concepção. Então já imagino que não é uma coisa muito bem acabada. Posso estar errado. Não acho que seja bourbon, não acho que seja... Pode ser Estados Unidos se for centeio. Vou ver o que acontece aqui. Um docinho de baunilha e açúcar refinado e alguma coisa vermelha. Não sei exatamente o que é vermelho. E por um acaso, peguei uma nota de vegetal ali sem querer. Que é uma coisa assim, que não é herbaço, sabe? Mas é cheiro de vegetal. Muito bem, vamos ver no paladar. Tu nem sabia que tu tinha isso aí, né? Caralho, que merda. No paladar ele queima, alcoólico, pimenta, mas com álcool. Não é uma pimenta muito bem acabada. A doçura pro vermelho aparece ali, mas é tipo isso. Ah, uma pimenta vermelha? Boa. Por causa do álcool, tá ligado? Sim, 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 sim. Mas tem uma doçura ali rolando também. Então o vermelho tá muito mais ligado na queimação do que no doce. No paladar, que eu digo. Sim, sim, sim. No olfato já foi diferente, eu achei mais ligado no doce. E é isso. Então, a cor. Pela cor, cara, por tudo. O foda. Caralho, que merda. Difícil, né, cara? Porra, é difícil, cara? Eu escolhi pra ser difícil mesmo. Que bom. Cara, é difícil, cara. Olha, eu vou te falar. Eu vou pra Escócia. Beleza? Vou pra Escócia. Tá bom. Eu vou falar que o preço desse... Não, esquece o preço. Eu vou pra Escócia. Tô na Escócia. Ou ele é um single malt, meio cagadinho, meio bundinha. Acontece? Ou ele é um blended normal, assim. Vamos pegar minha referência. Não acho que seja Bucanas, não acho que seja Ballantyne, não acho que seja Chivas, não acho que seja Johnny Walker, não acho que seja Dewars, não acho que seja Old Park, acho que seja nada disso. Talvez ele pudesse ser um Monk & Shoulders, que é um blended malt whisky. Talvez ele pudesse ser um Monk & Shoulders. Porque eu acho que ele é um blended bem acabado. Eu acho que ele é um blended bem acabado. Tá, vou falar que é um blended malt, porque eu acho que é um Monk & Shoulders. Posso estar enganado. Eu acho que é um Monk & Shoulders, então eu vou falar blended malt, 43% de teu alcoólico. Escócia, sem idade declarada. O preço, cara, eu paguei na época 400 reais no Monk & Shoulders, mas isso tem uns 3 anos e meio, 4 anos. Não sei o preço dele hoje, então eu vou falar que é 500 reais. Porque eu tô indo nessa coisa do Monk & Shoulders, tá? Então, é isso. Essas foram as minhas especulações. Não vou me repetir, porque se você for... Eu tava querendo até provar, cara. É isso. E aí, fala aí, o que que foi? Como é que é isso? Posso revelar? Pode. Será que foi um Glenn Farkless? Single Mount? A resposta... High West. Caralho, a pimenta. Centeio a pimenta. Exatamente. Eu, assim, a minha ideia, eu até gravei ali mais cedo, era tentar jogar uma coisa que fosse parecido com alguma coisa que você já conhecesse, mas que não fosse exatamente aquilo. Acho que um uísque que é muito diferente, né? Que tem um sabor que ele se destaque demais, ele vai ficar muito fácil, né? Uma coisa, você vai tomar um, sei lá, um Thalister, que tem um sabor muito marcante. Outra coisa, você vai ir pra uma coisa tipo um Bourbon. Não, mas olha, eu fiquei... Ou Rye, no caso aqui, né? O Rye, ele é centeio. Sim. Centeio traz picância. E, cara, olha que legal. Foda-se. Refreshing Botanical Brightness. Botânico é... É um brilho botânico. Brilho botânico. Eu falei vegetal. É, não. E aqui embaixo ele tá dando até a listinha do que que é e provavelmente vai ter alguma coisa vermelhinha aí. Você citou. Olha, ele falou mel. É calzinho. Então tá rolando. Doce, né? Doce. Cara, o botânico, eu fiquei muito feliz porque eu senti o tom vegetal nele, né? Então eu falei do vegetal. Falei da picância. Falei, nossa, ele bem apimentado. E centeio é apimentado. E, engraçado, refletindo, era muito... Eu devia ter chutado isso. Por quê? Ele é apimentado com doce. Eu falei, cara, tem um doce aqui. Um açúcar refinado, uma baunilha. Mas ele é muito apimentado. Porra, o que que é uma pimenta doce? O centeio. Que é 51% de centeio que é pimenta e o resto pode sim ter alguma coisa de milho. Milho traz doçura. Carvalho, verde americano, traz doçura. E eu descartei os Estados Unidos logo de cara. Só esse aí já foi meu erro. Já foi logo pra Europa. Aí eu já fiquei até quieto. Falei assim, puta que pariu. Agora o cara vai erradar aí pra frente. Ladeira abaixo. Caraca. E aí, ó. Teorocoli, 46%. Eu falei, 43%. É. Porque eu sabia que não era 40%. Eu sabia que ele era um pouco mais forte. Não, eu ia falar 45, tá? Não ia acertar, não. Mas eu falei, 45%. Eu falei, não, não é 45, não. É 43%. Porque na segunda dose que eu tomei, ele ficou mais macio. Eu errei, então. Categoria, errou. Eu falei, o Burbu é um rye. Região, errou. Blended, errou. Porque ele é um rye, né? É. Errou. 43% pra 46% errou. Vê aí pra mim, Felipe, por favor, no celular. High West, double rye. Quanto é que tá, por favor? Vamos ver se tu acertou alguma coisa, né, cara? Mas assim, a gente até tava conversando aqui no início, né? Sobre essa questão de como é que a gente ia gravar. Não precisa ficar essa coisa de ficar brigando, ficar desafiando. É, não. Esse desafio mais bélico, né? De ficar zoando o outro. Eu acho que é assim, a graça disso aqui é realmente mostrar a dificuldade que é o teste às cegas. É. Né? Que é uma curva de aprendizado muito complexa. Sim. Não, mas eu tô muito feliz que acertei o vegetal com o botânico. É, tá bom. Não, sério, pra mim isso foi o mais... Não, não, eu não tô zoando, não. Não tô diminuindo, não. Eu tô achando maneiro mesmo. Porque realmente foi uma parada muito... Específica. Exato, assim. Pra mim foi interessante. Fala aí. Acho que tá uns 450. 450, falei 500. Tá bom, valeu. Vou deixar você acertar um. Um, tá? Acertei um de cinco, oficialmente. Mas, é igual, ele é professor de matemática. Você já pegou aquelas provas com o aluno, faz o cálculo todo certinho, segue lá a expressão. Aí chega no final, o filho da puta erra, você fala, não, idiota. Aí você dá, tipo, meio ponto, 0,5. Meio ponto não dá zero, assim, você... Porra, não sabe fazer conta. Porra, o cara fez lá o fatorial todo certinho, não sei o que é lá, nananã. Errou, errou, cara. Caraca, meu irmão. Você olha pro resultado final. A conta, dane-se. Eu quero saber, sério, você não considera nada? Não, sacanagem. Cara, o professor é muito malvado, né, cara? Não, cara, não dá nem pra não fazer isso. É muito vacilo. Cara, se eu não fizer isso, ninguém passa. Bom, tô feliz. Um de cinco. Como vocês sabem, a saga original, eu não vou dar spoilers, mas tô no tracking. Primeiro episódio, um de cinco. É um crescendo, né? É um crescendo. Vamos só pensar nisso, né? Segundo episódio, dois de cinco. Terceiro episódio, três de cinco. Três acertos de cinco, enfim. Quarto episódio, quatro de cinco. Não, beleza. Tô feliz. Você acertou ali a notinha especial. Cara, isso valeu mais do que qualquer coisa. Se tivesse acertado as cinco e tivesse errada a nota ali. Pô, a herbácia. Tô muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato, que é um formato mais calmo. É um formato mais concentrado. Mas realmente, assim, não é tanto entretenimento, mas é muito mais conhecimento. E você vendo os bastidores aqui do que eu penso e tal, e tentando fazer essa degustação junto comigo. A gente acha que vai ser interessante. Como a gente vai gravar os quatro episódios hoje, não sei se vai dar bom. Não sei. É aquilo, né? Se der, também mil visualizações já era. Já gravou os quatro. E foda-se, já era. Vai ficar quatro meses aí com uma segunda-feira, entre aspas, morta, assim, em nível de algoritmo, de não sei o que lá. Não vai nada, não vai nada. Todo mundo vai ver, cara. É maneiro. Então comenta aí embaixo se vocês gostaram desse formato um pouco mais comedido, um formato um pouco mais sóbrio. Se vocês querem ver mais esse formato, desculpa, as próximas... Já tá tudo gravado, então é só pra ter um feedback mesmo, é até bom. Se for uma coisa muito, assim, catastrófica. Cara, isso tá uma merda. Eu odiei. Cara, tô me desinscrevendo o canal. Meu irmão, eu vou parar de te seguir. Caraca, eu vou te seguir, vou parar na porta da tua casa. É, isso é uma coisa muito cabalística, assim, apocalipse. Eu jogo fora os outros três vídeos e a gente regrava. A gente regrava, volta na loucura. Fica bebendo aqui? É, vem com luva de boxe. É, vou te matar. Joga gel na cara dele. É, é, a gente... Torta na cara. Torta na cara, com uísque. Torta de uísque na cara. Descubra qual uísque eu usei pra fazer essa torta. Cara, maneiro. Assim, maneiro. Já temos tema pra terceira temporada. E aí a gente volta com a loucura, com agito, entretenimento. Mas comenta aí, eu quero saber de vocês se vocês gostaram desse formato. Provavelmente esse vídeo deve ter 20, 30 minutos, não sei. Mas a ideia é essa. A ideia é que você pare e consiga ver ou ouvir esse vídeo. E que literalmente não é um vídeo de entretenimento de 5, 7 minutos. Ah, loucura. Ah, riu, riu. Ah, caiu, né? Não é isso, tá? Espero que vocês gostem. Eu gostei muito de fazer. Realmente é um treinamento muito importante pra mim. E tô compartilhando com vocês e pedindo ajuda aqui do sensei. Sensei dançarino. Caraca, sensei dançarino, hein? Cara, imagina. Eu vou te ensinar dançando. Cara... Maneiro, maneiro. Muito bem. Comentem aí. Até o próximo episódio. Luiz, muito obrigado. E vou pro próximo desafio, que vocês só vão ver mês que vem. Mas eu já vou gravar agora. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho